É casado, ela é casada, mas ele te quer, com certeza ele te quer, tá? E a gente tem algumas outras informações pra te dar a respeito disso. Sou Rafael Pedreira, designer decorador, terapeuta, tarólogo há mais de 20 anos, trago pra vocês triagens utilizando o baralho de São Cipriano pra acalmar, acalentar o coração de vocês, né, dessa afeição, dessa ansiedade, e através do número da descrição do canal, curar vocês utilizando o baralho de São Cipriano, tá? Te dando melhores encaminhamentos e tirando suas dúvidas, ok? Entre em contato. Vamos lá, tá? É uma triagem que precisa ser madura, é uma triagem que precisa que vocês realmente canalizaram, ouçam com atenção e façam o que é correto. Por favor, quem destrói a família está na Bíblia, aquele que destrói a família, a família é o lá e ele lá, né? Não julgo, mas não indico, tá bom? Muito obrigado pela participação em mais um vídeo de nosso canal, pra você que está aqui com a gente, né, sim, nas nossas redes sociais. Vamos ver o que o baralho de São Cipriano tem a nos dizer. Olha só, ele, com certeza, ele ou ela, com certeza, é unissex em nossas triagens, eles costumam falar, né, provavelmente, se é menino, gente, porque é a maioria dos meus seguidores, seguidores, tá? É casado, a pessoa é casada. A pessoa, com certeza, é casada, está no relacionamento, e parece que ele já está até um tempo no relacionamento. Sabe aquela coisa que você ouve a pessoa falar que, ah, mas meu relacionamento não está legal, se você acha que é valé, para que ele te tenha, te conquiste, com certeza ele quer te usar, seu corpo íntimo, tá? Com certeza tem uma atração corporal muito grande, mas isso, essa atração, é claro que tem a ver com um descontrole emocional, uma necessidade que ele está no momento, mas com certeza dentro do relacionamento dele, que ele tem passado por tempestades, tá? A questão da atração dele por você, já havia antes, não tem a ver, né, mas só por causa de estar, ele não está te falando, né, caso ele tenha te falado, dessa cara, ah, vou separar, quero você, vou ficar com você, a carta até então que não traz a significação de que vocês vão ficar juntos, mas realmente, né, que o relacionamento que ele está vai terminar, ele está com medo de tomar esse passo, mais a probabilidade maior de que termine, tá bom? O que eu te peço, encarecidamente, que caso você ainda não tenha exercido a traição, pois a pessoa não exerce, espere as coisas serem resolvidas, porque se você sair do ciclo de traição e trazer para a sua vida, você vai começar um ciclo de traições para você também, em qualquer aspecto da sua vida. E assim, ó, a espiritualidade parece que está encaminhando vocês, então basta ter paciência, as coisas vão ser guiadas para que vocês estejam juntos, tá bom? Vocês passaram, e os dois, na verdade, passaram por transformações, tá? E estão querendo, de certa forma, uma liberdade. Então, assim, o relacionamento de vocês não tragam, né, caso, ó, o que aconteça por agora, não tragam logo a necessidade de estar num relacionamento com um casal, tá? Aproveitem essa liberdade. Aproveitem um ou outro com respeito, mas a ideia agora é essa, é necessário um tempo sozinho, principalmente para quem está saindo do relacionamento, né? Você sabe que a necessidade corporal é grande, ele vai querer usar seu corpo, né, e vai se apaixonar naquele primeiro momento, mas isso pode acabar rápido, né? Quando a ficha realmente cair, toda a questão. Então, para você que está se relacionando com alguém, que está saindo de um casamento, de um outro relacionamento, calma, não entregue seus corações ao longo caso, não. Pelo amor de Deus, tá? Não é inteligente, tá? Não é inteligente, tá bom? Muito obrigado pela participação.